PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN jogo lego world é vamos lá a gente está aqui no episódio 3 jurassic park 3 vamos para a próxima fase do modo história tá bem legal né quem está acompanhando e viu que está maneira está maneiríssimo virar a câmera aqui né porque não virar a câmera vamos lá ok vamos passar passar com a xuxa gospel aqui xuxa gospel aí tu vai a não eu lembro que era com ela que passava talvez falte alguma coisa vamos cavar aqui com ela tava aí ela aí coração o coração cava o buraquinho coração aqui agora sim e vamos abrir para galera passar mas primeiro vamos fechar aqui a o ninho desses bons aqui do inferno mas convino pra assim pronto o 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 Certo Chegamos Beleza, depois desse load curtinho a gente já começa aí a próxima parte do modo história Vou tomar um guaraná aqui enquanto isso O Desk Fizeram uma armadilha Caraca Realmente fizeram uma armadilha Olha aí, apareceu o garoto Aparentemente ele é um ninja O esconderijo do Eric Olha lá, achamos o Eric Agora vamos lá, só eu, o Alan Só o Alan Confundi tudo agora Só o Alan e o Eric agora vão jogar bem mais fácil assim Quando só tem dois jogadores Ele tem essa camuflagem aqui bem louca Dá pra passar incógnito aqui Falou, seu otário Carrinho do dogão Deve funcionar Temos que seguir em frente Oxi Esse velociratório não tinha que ter ido atrás? Olha o bug do milênio Olha aí Aê, trouxa Aqui, ó Olha o bug do milênio, velho Que loucura Que coisa mais absurda Isso, tem que prender nessa árvore Pronto Muito bem Aí o garoto com o bem pequenininho Ele consegue passar aqui Igual ao time, né Esse personagem aí Tem tudo pra ser um Tem tudo pra ser um dos mais favoritos, né Sobe aí, tio Caraca, tá esperando o quê? Vamos rápido Não é com a bobinha, cara Eric Kirby Sai da frente aí, ô garoto Vai Obrigado Obrigado por dar um murro Dele um murro Ô, obrigado Estava precisando tomar uma cacetada na cabeça Outro raptor Vou passar aqui bem devagarzinho Bem devagar E aí, consigo acionar aqui? Vamos lá, de primeira, hein, gente E... Quase Esse aí foi embora, pelo menos Foi embora Tá doente Não podemos deixá-lo assim Os raptores vão devorá-lo Beleza, vamos ajudar esse carinha aqui Primeiro eu tenho que passar o Alan pra cá Por aqui Boa Esse menino não consegue entrar aqui, não Ah, o Eric é o personagem mais poderoso, né Ele faz tudo Eita, tá mal, hein, tio Uma bananinha Uma bananinha, minha velha Aqui, ó Melhorou? Boa Vamos lá Vamos procurar aqui os outros Bagulhos, eu sei que tem um por aqui 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 vai ter o sorvetão Pega aqui, garoto Segura essa cenoura pra mim E vamos pegar o outro ali já Pra não precisar ficar indo e voltando Pronto Pronto Nunca foi tão fácil É só pedir aqui a educação Beleza, e com isso a gente desbloqueia aí Esse dinossauro fantástico Olha que da hora Dinossaurão bolado Dinossaurão bolado Venci, né? Opa Dá licença que eu sou o rei da floresta aqui Só lamento as inimiga Vem Na sua cara, vagabundo Toma aí Nossa Tário Vambora Legal esse dinossauro, né? Ô Oxi Tá mal, hein? Tá mal de parkour, hein? Ô Ai, ai Ô, 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 ô Caraca, eles vêm na trairagem mesmo Esse filho da mãe Que é isso? É, não entendi pra que tem esse espantalhinho aqui Espantalhozinho Isso aqui Provavelmente é pra pegar um minikit, né? Vou ignorar Não teve contagem Mas provavelmente é isso Aí, o garoto fez um esconderijo Muito obrigado, Eric Sabe quem eu sou? É Seus pais estão aqui Procurando você Você é Alan Grant O que tá fazendo aqui? Seus pais Me convidaram para vir Cuidado com isso T-Rex Assusta os menores Mas atrai um grandão Uma barbacana Ô Colby Beleza Agora eu tenho um mijo do T-Rex ali A urina do T-Rex Aí, agora a gente atira aqui Espanta os carinhas Mais pompis Cê é burro, cara Que coisa mais absurda Cuidado Há mais deles É Concado Excadão Ah Vocês são chatos, sai, sai Cadê a garotinha? Não, fi Pronto 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 Cava aí tio, cava Essas cobras aí Doutor doente, um barco Há um barco Bem à margem Parece em bom estado Ouça O que? O telefone satélite do meu pai Mãe Pai 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 Mãe Eric Eric Ai meu Deus, que lindo Como sabia que estávamos aqui? O telefone, ouvi a musiquinha idiota da loja Não tá comigo, emprestei para a Nash Devia estar com ele quando... Ixi Beleza Beleza, e com isso Terminamos a fase Eric Kirby A quarta parte, penúltima aí Do episódio 3 de Jurassic World No próximo vídeo a gente conclui essa história aí Jurassic Park 3 a gente conclui E posteriormente vamos para o novíssimo A novidade O Tigra Gatica O docinho de coco O faz-me-ri O toque-me-voe As aves raras, exóticas, selvagens O que eu tô falando? Sei, me perdi aqui todo Eu esqueci o que eu ia falar Tá bom Fica ligado aí no desatário Daqui a pouco a gente volta Com mais Lego Jurassic World Tá muito legal esse jogo Comenta aí o que você achou Se você já é inscrito no canal Muito obrigado pela parceria Vocês São Os melhores inscritos Que Um canal no YouTube pode ter De verdade Valeu Um abraço na boca